O mês chegou e é outubro rosa Vamos aprender e fazer nossa prosa Crianças cantam com muita alegria Pra mamãe e vovó, nossa melodia A cor rosa lembra a prevenção Com carinho no coração Mamãe e vovó, precisamos cuidar Amor e saúde, vamos celebrar Outubro rosa, vamos lembrar Crianças ajudam, vamos cantar Mamãe querida, vovó também Com nosso apoio vão ficar bem O exame é importante, vamos incentivar Crianças unidas pra conscientizar Prevenção é o caminho pra seguir Outubro rosa, vamos aplaudir Passamos um laço, vamos colorir O mundo rosado, vamos investir Essa canção com amor e emoção Saúde é vida, nossa missão Outubro rosa, vamos lembrar Crianças ajudam, vamos cantar Mamãe querida, vovó também Com nosso apoio vão ficar bem Outubro rosa, vamos lembrar Crianças ajudam, vamos cantar Mamãe querida, vovó também Com nosso apoio vão ficar bem O mês chegou e é Outubro rosa Vamos aprender e fazer nossa prosa Crianças cantam com muita alegria Pra mamãe e vovó, nossa melodia Outubro rosa, vamos lembrar Crianças ajudam, vamos cantar Mamãe querida, vovó também Com nosso apoio vão ficar bem O exame é importante, vamos incentivar Crianças unidas pra conscientizar Prevenção é o caminho pra seguir Outubro rosa, vamos aplaudir